Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, hoje é o 21º domingo do tempo comum. Sim, nós já estamos habituados aos domingos a que nos acompanha o evangelista São Mateus. Mas hoje ouvimos uma passagem do Evangelho muito importante, em que Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos em Cesareia de Filipe e depois da resposta de Simão Pedro, que confessa a fé, a fé da Igreja, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, Jesus diz-lhe que ele será o primeiro Papa, que a Igreja estará afundada sobre ele. Mas é interessante. Jesus pergunta, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? No fundo, Jesus está a perguntar àqueles discípulos, para ti, quem é que eu sou? Ou melhor, quem dizem por aí que eu sou? Enquanto se trata de falar dos outros, eles dizem, bom, uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. É fácil dizer, na altura não havia concordância em relação a quem era Jesus, havia pessoas que diziam que era um dos antigos profetas, este ou aquele, mas Jesus depois faz uma pergunta que os compromete e diz, e para vós, e vós, quem lhe dizeis que eu sou? Reparem, nós também podemos dizer que há muita gente que pensa que Jesus é um homem especial, que Jesus deixou uma mensagem fantástica, que tem uma profunda influência na história da humanidade, mas claro, não é somente isto para nós, nós sabemos que Jesus é Deus feito homem, é o Salvador, é o Messias desesperado, é aquele que nos revela o sentido da nossa existência. Claro, essa resposta compromete-nos, em geral uma pessoa aprende a ser bom cristão de pequenino, a ir à missa, a rezar, e pensa que ser bom cristão é ir à missa, é receber uns sacramentos, é cumprir uns mandamentos, e tudo isso é verdade. Mas chega um momento da adolescência, da juventude, que a pessoa tem que ter esse encontro pessoal com Jesus e perceber, não, eu quero ser uma boa cristão porque acredito que tu, Jesus, estás vivo, não é? Que viveste, que vives. És o documento mais importante que o Papa escreveu para os jovens, a exortação apostólica dirigida aos jovens tem precisamente este título, Cristo vive. Tu e eu acreditamos que Jesus vive e podemos falar com ele. E por isso Jesus pergunta, quem é que sou eu para ti? E esta resposta compromete-nos, não é? Senhor, tu és o Filho de Deus vivo, tu és o sentido da minha existência, tu és aquele que me revela de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, o que é que eu faço por aqui, tu és aquele que sabe o meu verdadeiro nome, sabes a missão que eu tenho que cumprir nesta terra para chegar ao céu, tu és aquele que me criaste, és aquele que me redimiste, és aquele que me procuras ajudar a cumprir a tua vontade, não é? E São João Pedro toma a palavra e diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse, feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram ao carne ou sangue que tu revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus, não é? Interessante, não é? Feliz de ti porque tens fé. De facto, a alegria, a felicidade apoia-se em primeiríssimo lugar na fé. A fé nos revela que Deus existe, que nos criou por amor, que nos ama, como tanto nos repetiu o Papa, não é? Estando entre nós, que Deus nos ama e que não lhe somos indiferentes, não lhe somos indiferentes, não é? E por isso o Senhor nos revela, e temos fé nisso, e é essa fé que nos dá paz, nos dá alegria, que nos dá confiança, não é? Que a nossa vida tem sentido, que as dificuldades têm sentido, que sempre lhe podemos pedir ajuda a Jesus, que não é alguém que viveu, é alguém que vive. Está-me a lembrar, o Papa falou disto, agora estando entre nós, mas esta Jornada Mundial da Juventude do ano 2000, em Torvergata, em Roma, o Papa perguntou aos homens, na Vigília, perguntou quem vim-te procurar, não é? Quem vim-te procurar? Jesus Cristo, Ele, a beleza que tanto vos atrai, Ele que não vos deixa ceder a compromissos que tornam a vida mesquinha, Ele que suscita no vosso interior, e seja, de fazer da vossa vida algo de grande, não é? Pois seja, de ajudar os outros, etc. É Jesus, não é? É Jesus, não é? Que não é alguém que viveu, é alguém que vive. E nós somos felizes, temos essa fé viva, porque, claro, temos que ser cristão, é pertencer a Cristo, não é? Temos que ser testemunhas de Cristo, não é? Temos que tornar a Jesus presente, não é? Com o nosso esforço por sermos cristãos coerentes, vivermos de acordo com aquilo que Ele ensinou. Mas aí é que se nota a diferença entre uma pessoa que é um cristão genuíno, e aquilo que é simplesmente por tradição, aquilo que simplesmente faz umas coisas, vai à missa, reza de vez em quando e tal, mas não tem influência na sua vida. Tu e eu não acontece isto, por isso é que estamos agora a rezar, não é? Queremos Jesus falar contigo, queremos, acreditamos que tu vives, que nos ouves, que nos ajudas, que estás perto de nós, que és o nosso Salvador, e dizemos com Simão Pedro, não é? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não é? Tu és Deus feito homem. Para que Jesus não é um homem especial, é Deus feito homem, que é muito mais do que isso, não é? É o nosso Redentor, é o nosso Salvador, não é? E depois Jesus diz-lhe, diz, Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-lhe as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, não é? Jesus muda o nome de Simão para Pedro, significa pedra, rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus nos revela que a igreja está fundada sobre Pedro, que é o seu vigário, não é? Que é o seu representante aqui na terra, mas a igreja é de Cristo, não é? Jesus diz-lhe a minha igreja, não é? E Jesus não está a dizer só a Pedro, está a dizer a Pedro e aos seus sucessoros, que sabemos que o Papa é sucessor de São Pedro. Por isso nos deu tanta alegria estarmos com ele agora aqui em Lisboa, há umas semanas atrás, por isso ver, claro, que estava toda a igreja reunida, não é? Tivemos essa experiência e aqueles de vós que tiveram essa experiência também, é maravilhoso, não é? Ver como a igreja é uma família espalhada pelo mundo inteiro, falamos de línguas diferentes, culturas diferentes, mas é uma só família. E temos um elemento de unidade, que evidentemente é Cristo, mas o seu vigário, não é? Que é o elemento de unidade visível, que é o Papa, não é? Que é o único vigário de Cristo na Terra. E por isso queremos estar unidos ao Papa, não é? Porque percebemos que onde está o Papa, está a igreja, não é? Está a igreja edificada por Cristo, não é? A igreja que nos disse também o Papa, na colina do encontro, não é? Nos disse o Papa Francisco, depois, nós não somos da igreja por sermos melhores que ninguém, mas porque fomos chamados por Deus, somos chamados e somos enviados. Enviados a dar testemunho de que somos cristãos, não é? E como é que nós damos testemunho? Pois damos testemunho, depois, vivendo de um modo coerente com a fé, não é? Pedindo ajuda ao Senhor para sermos coerentes. Aliás, isto é o que faz as pessoas aproximarem-se de Deus, é verem a Cristo em nós, não é? Nós temos que identificar-nos com Jesus. Esse é o caminho da santidade. Temos que ser doces ao Espírito Santo, não é? E Jesus disse que eu quero que ser Cristo que passa, não é? Eu quero que tu atuas através de mim, não é? Como? Razando, procurando lutar contra os nossos feitos. As pessoas sabem que nós não somos Jesus Cristo, evidentemente, mas ao mesmo tempo veem que nós, quando vivemos na graça de Deus e quando procuramos lutar, que em nós há algo de especial, há uma alegria especial, há uma paz especial. Porquê? Porque estamos com Cristo, porque Cristo está dentro de nós, na nossa alma e graça. E por isso diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não é? Jesus, de algum modo, nos diz que a igreja será perseguida, nós notamos isto, em todos os tempos da história, agora também, será perseguida, que haverá pessoas que falaram mal, que haverá pessoas que... Tudo isso, não é? Que a igreja, muitas vezes, parece que vai afundar, parece que uma barca afunda, mas não afunda, porque está... Porquê? Porque Cristo está com ela, não é? Se a igreja fosse uma instituição meramente humana, já tinha afundado há muito tempo, mas não é. É de Cristo, não é? Esta é a igreja de Cristo. E passa dificuldades, não dificuldades enquanto instituição criada por Deus, porque nesse sentido é santa e os seus meios, a sua doutrina, mas dificuldades porque está nas nossas mãos, está nas mãos de cada um de nós. E por isso temos que procurar tornar presente o rosto de Cristo, não é? O Papa diz que quando um cristão não se comporta como um cristão, em vez de tornar presente o rosto de Cristo, vela esse rosto. Ou seja, complica que as pessoas se convertam, que as pessoas se aproximem de Deus, que as pessoas encontrem a Cristo na sua igreja, não é? E nós pedimos-te Jesus que demos esse testemunho, demos esse testemunho com o nosso comportamento, não é? Pedindo-te ajuda. Também o testemunho de rectificar, de pedir perdão quando nos encantamos, etc., não é? Pois tudo isso, não é? Que ajuda a revelar, não é? Que nós procuramos ser bons cristãos e quando não o somos pedimos perdão e reconheçamos, mas lutando, um perdão que pedimos sinceramente, não é? Porque nos esforçaremos, não é? Por melhorar nisto ou naquilo, está bem? Por isso é importante este amor à igreja. O Papa João Paulo II dizia, a igreja é nossa mãe e uma mãe deve ser amada, não é? Às vezes temos que proteger a igreja, não é? Que é atacada e temos que invocar o Espírito Santo para sem ofender ninguém e dizer, olha, isso não é bem assim, isso não é bem assim. Acho que não tens a visão, não é? Porque as pessoas atribuem à igreja os defeitos daqueles que a compomos, não é? Pois isso não é justo. Porque a igreja é de Deus, não é? Procuramos dar-lhe um exemplo, mas claro, a igreja é o próprio Cristo que a fundou e temos que amá-la porque é esposa de Cristo, ele a salvou, ele deu a vida, ele adquiriu, ele fundou a igreja com o seu sangue, com a sua entrega, não é? Pois a igreja somos cada um de nós, não é? Cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.